e aí pessoal tudo bem com vocês essa é a segunda parte desse vídeo do fixo e eu dividi esse vídeo porque ele ia ficar um vídeo muito grande aí eu fiz ele em duas partes e aí eu já peço quem gostar do vídeo já deixa aquele like quem estiver inscrito no canal se inscreva e compartilha o vídeo e pena que vocês não estão vendo a planta mas veja o vídeo até no final aí e vocês vão ver ela como que ela ficou é isso aí valeu e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto